Música Boa tarde, o senhor já conhece a casa? Já conheço, sim. Ah, não. E olha, desculpa pelo aquele dia no elevador que eu devia estar de mau humor. Deve ter sido um pouco seco com você. Um pouco. Solos de guitarra não vão me conquistar. Eu quero você como eu quero. Bom dia. Bom dia. Tá tarde pra você ficar aí fora essa hora, não? Eu sei me cuidar. Foi isso que eu quis dizer? E aí, Carol, você tem uma carona? Não. Então eu te levo. Ah, tá bom. Eu só vou me trocar. Tá bom. Tô te esperando. Vem que eu te ensino como ser bem melhor. Longe do meu domínio. Eu adoro o seu sorriso. Você fica linda. Vem que eu te ensino como ser bem melhor. Foi um pretexto pra eu poder te ver. Eu também queria te ver. Júnior, eu não sei se eu tô vendo a situação de uma forma errada, se é coisa da minha cabeça. Vem que eu te ensino como ser bem melhor. Longe do meu domínio. Você vai de uma ou pior. Vem que eu te ensino como ser bem melhor. Eu te amo, Carol. Só que você é a mulher da minha vida. Eu quero você como eu quero. Eu quero você como eu quero.